Hoje a gente vai falar sobre alterações que aconteceram na lei Maria da Penha. Quem vai conversar com a gente é a doutora Radija Benso, ela é advogada, vai dar todos os detalhes. Doutora, foram duas alterações, não é isso que aconteceram na lei? Isso mesmo. Temos a alteração que tipifica o crime da desobediência agora contra os agressores que desobedecerem as medidas protetivas, que é a alteração 13.641 de 2018. E nós temos uma nova, que é a 3.642 de 2018, que na verdade ela transfere para a Justiça Federal a responsabilidade e a competência de investigar os casos cibernéticos de violência contra a mulher. Então todos aqueles casos de propagação de ódio, de palavras misóginas, eles agora vão ser investigados pela Polícia Federal, por ser uma polícia mais estruturada e ter mais competência para lidar com essa questão. Bom, vamos tentar então dar mais detalhes sobre cada um. No caso da primeira, vira crime o caso da desobediência. Isso, como é que funcionava antes, como é que funciona agora? Isso. Antes, o juiz, na verdade, ele estipula uma medida protetiva contra a mulher. A favor da mulher, eu digo. Então ele pode estabelecer um limite mínimo que aquele agressor pode se aproximar daquela mulher. Ele pode estabelecer, por exemplo, que o agressor não entra em contato por nenhum meio de comunicação com aquela mulher. Antes, nós acionávamos a justiça e esperávamos retorno. Hoje, essa desobediência foi tipificada. Então hoje ela é crime. O crime pode pegar de três meses até dois anos de detenção. Então isso é um avanço, né? Fica mais fácil. Até que não aconteça essa desobediência ou que a pessoa pague por ela. Isso mesmo. O objetivo aqui é tratar a violência contra a mulher com muita eficácia e celeridade. Não deixar que ela, na verdade, esteja à mercê de seu agressor por conta de espera do judiciário. E no caso da segunda, é conseguir cobrir esse espaço da internet que muitas vezes acaba ficando impune, né, doutora? Isso mesmo. Muita gente se esconde por trás da internet. Muitos comentários de ódio, principalmente de ódio à mulher, que é o que fala essa lei, ele vem para coibir, para tentar coibir. Então ele transfere agora a competência dessa investigação para a Polícia Federal. E lembrando mais uma vez que essa é uma lei que está aí para ajudar, para apoiar, para resguardar os direitos das mulheres. Mas que para isso as mulheres precisam denunciar, né, doutora? Elas não podem se calar quando sofrem uma violência. Isso mesmo. Nós, como mulheres, entendemos o que outras mulheres passam, né? E não julgamos quando essas mulheres não conseguem fazer tal denúncia. Mas é sempre importante denunciar, é sempre importante contar para alguém, ir até a delegacia da mulher. Nós aqui temos uma delegacia da mulher. É muito importante a gente tratar a violência contra a mulher como um assunto de extrema importância. Obrigado. Obrigado.